...na aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta.